O que é que você faria por dinheiro? Pois bem, olha o que é que uma disputa de terra, a ganância, o amor ao dinheiro fez lá na cidade de Pedras de Fogo, na zona rural. O pai foi matar a própria filha. Pegou um facão e disse, vou lá matar ela agora. Até desferiu alguns golpes na filha. Porém, o marido dela viu a situação e disse, não, peraí, minha mulher não morre não, quem vai morrer é você. Aí o Jem acabou matando o sogro. Isso aconteceu lá em Pedras de Fogo. Bota a matéria no ar. Manuel Lima da Silva parecia alterado quando chegou à casa da filha em Pedras de Fogo na manhã desta quinta-feira. Ele trazia um facão na cintura e partiu para cima da própria filha para matá-la. A cena foi testemunhada pela irmã de Manuel. Ele chegou do nada. Quando eu vi, foi a cena. Ele já estava com o facão já na barriga da minha sobrinha, empurrando. E a minha sobrinha, corra aqui, tia. Seu Dacil, Dacil, corra, seu Dacil. Seu Dacil gritando, seu Dacil. Não faça isso, não, meu irmão. É sua filha. Ele disse, sua amiga, cala a boca. Quando eu terminar aqui, vou matar ela e depois vou matar você. Cadê meu pai? Vou matar meu pai também. Não vai sair só um caixão daqui, sua amiga. Vai sair vários caixões. O tiro foi dado pelo genro de Manuel, que foi surpreendido pelo ataque. Manuel tentou correr. Fugiu pelos fundos da casa na direção da própria residência, mas estava perdendo muito sangue. Sem forças, caiu morto no caminho. Na cintura, o facão, com que tentou matar a própria filha. Aí ele correu. Quando ele correu, eu disse, meu Jesus, ele matou meu irmão. Não mato nada. Ele disse, já morreu. Ele já morreu. Fazer o quê? Ou ele, ou eu. De acordo com testemunhas, o crime pode ter acontecido por conta de uma disputa familiar envolvendo terras nas quais Manuel morava e que pertenciam à filha dele. A polícia civil segue investigando o caso. O genro de Manuel, responsável pelo disparo, fugiu do local. Eu quero agradecer a Vinícius lá de Pedras de Fogo, que mandou as imagens pra mim. Repare o que o dinheiro pode fazer. A cegueira que o dinheiro pode causar no ser humano. Por causa de uma disputa de terra, ele foi matar a filha. Diz, estava com o satanás no couro. Só podia ser o diabo no couro, porque não tem outra coisa, não. Se foi lá, se foi matar a filha, ele disse, quando eu matar ela, eu vou matar você e vou matar meu pai. É um satanás no couro, só pode ser, é final de mundo. É final de tempo, é o fim dos tempos, porque não tem condição de um negócio desse, não. O coronavírus tá aí, minha gente, pra mostrar que dinheiro não vale nada. Tem gente milionária em hospital, que não tem saúde, que morre sem respirar. Com todo o dinheiro do mundo, não consegue salvar a própria vida. Aí vem um cidadão desse, por causa de um pedaço de terra, aí vai matar a filha. Esfaquei a filha, por pouco não matou. O gerro vai matar ele, porque se não matasse ele, ele ia matar a mulher dele, ia matar a sogra. Aí pronto. Foi o que aconteceu. Vim pra cá pra mostrar isso aqui. Morreu e não levou nada. A única terra que ele levou foi a terra que tinha o grude, debaixo das unhas. É a única terra que ele conseguiu levar. Pra que tanto amor ao dinheiro? Pra que tanto amor a bem material? Se você ficar doente agora, de covid, Você pode morrer a qualquer minuto. Não só de covid. Pode ter um ataque cardíaco, morrer na hora. Tem gente, tem gente que perde uma família inteira por causa do dinheiro. Tem gente que infelizmente ama tanto dinheiro, que acaba matando, roubando. Bota em tela cheia a foto desse cidadão aí. Não levou nada. Isso é um exemplo pra mim e pra você, viu? Não levou nada. E eu vou dizer, viu? Morreu tentando matar a filha. Se esse aí for pro céu, eu não sei quem é que mais vai pro inferno, não. Porque, sinceramente, um pai que vai matar uma filha por causa de um pedaço de terra, aí morreu, não levou nada, e ainda por cima, só Deus sabe o lugar que tá, viu? Então é um exemplo pra mim e pra você. Tem amor por dinheiro? Não. Tem amor pelas pessoas que você tem? Pelos seus irmãos, pela sua mulher, pelos seus filhos? Aonde é, minha gente, que eu vou, ou você que tá me achando agora, vai arriscar a vida de um filho por causa de dinheiro? Isso é um fim de mundo? Isso é uma falta de amor? Que tipo de pai vai matar um filho pra ficar com herança? Pra não perder um pedaço de terra? Ai, Jesus! Parece que o Covid não tá ensinando ninguém. É triste, é lamentável. Ainda na área policial, uma adolescência...